Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre o questionário de lipedema sintomático. Então a gente publicou uma pesquisa científica, um trabalho que eu considero um marco na pesquisa de lipedema no Brasil e um marco também nos cuidados do lipedema. É um questionário que pode estar publicado abertamente, pode ser usado por qualquer um que esteja lidando com pacientes com lipedema. A ideia do questionário é transformar uma informação subjetiva, que são as queixas sintomáticas da paciente. Então, questão de dor, quantidade de roxo, incômodo, peso, estética, transformar isso em algo mensurável. Porque, afinal, já foi dito por William Thompson que aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, quando a gente trabalhava com algo subjetivo, como uma pergunta você melhorou, isso pode ser influenciado por vários fatores externos. Então, quando a gente transforma isso num questionário objetivo, a gente consegue avaliar exatamente como a paciente está naquele dia. Agora, o lipedema, ele tem um aspecto cíclico dos sintomas da doença. Então, fases de piora, fases de melhora e esse aspecto cíclico, ele fica muito evidente quando a gente faz o questionário de forma seriada. É muito importante que se entenda que esse questionário, ele não serve para o diagnóstico do lipedema. Ele serve, sim, para avaliar tanto a evolução, quanto a progressão, a melhora ou a piora de uma paciente com ela mesma. Então, não adianta ficar comparando um questionário com outra paciente e falar, essa deu mais, essa deu menos, não é isso para o objetivo desse questionário. O objetivo é, faz esse questionário numa primeira avaliação, inicia o tratamento clínico ou tratamento cirúrgico e a gente faz o questionário de forma seriada em outros momentos para avaliar se há uma melhora ou uma piora desses sintomas. Então, a grande importância desse questionário que foi publicado e pode ser usado por todos, é um marco onde a gente consegue realmente avaliar se a paciente está ou não progredindo e melhorando com o tratamento. E por mais que soe estranho, a ideia é realmente responder o mesmo questionário em vários momentos para avaliar essa mudança consigo mesma. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e até a próxima! E até a próxima! Obrigado.